Eu não posso ficar de pé diante da Tua glória Eu não posso ficar de pé diante da Tua glória Sou Teu templo, Teu sacrifício O Teu altar vem queimar em mim Sou Teu templo, Teu sacrifício O Teu altar vem queimar em mim Eu não posso ficar de pé diante da Tua glória Eu não posso ficar de pé diante da Tua glória Sou Teu templo, Teu sacrifício O Teu altar vem queimar em mim Sou Teu templo, Teu sacrifício O Teu altar vem queimar em mim Cai a fogo do céu Queima este altar Mostra pra este povo Que a Deus é Israel Cai a fogo dos céus Queima este altar Mostra pra este povo Que a Deus é Israel Cai a fogo dos céus Queima este altar Mostra pra este povo Que a Deus é Israel Cai a fogo dos céus Queima este altar Mostra pra este povo Que a Deus é Israel Ó Senhor Deus de Abraão De Isaac e de Israel Manifeste-se hoje que Tu és Deus em Israel E que eu sou Teu servo E que conforme a Tua palavra fiz todas estas coisas Responde-me Senhor Responde-me Para que este povo Para que este povo conheça que Tu, Senhor És Deus E que Tu fizeste tornar o seu coração para trás Então caiu o fogo do céu E consumiu o holocausto O que vendo todo o povo O que vendo todo o povo Caíram sob os Seus rostos E disseram Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus Nós podemos declarar Nós podemos declarar que só o Senhor é Deus Só o nosso Deus É Deus O Senhor dos senhores Eu posso sacrificar a minha vontade Posso sacrificar a minha vida As minhas paixões em favor do Senhor Por amor a Ti, ó Deus Venha com o teu fogo, Deus Venha com o teu fogo, Deus E queima a minha vontade Os meus sonhos Eu te amo, Deus Só o Senhor é Deus É claro que só o Senhor é Deus Caiu o fogo Caiu o fogo no céu Queima este altar Mostra pra este povo Que a rei é Deus Caiu o fogo no céu Queima este altar Mostra pra este povo Que a rei é Deus Que a rei é Deus Caiu o fogo no céu Queima este altar Mostra pra este povo E adeus, e adeus Calfor E adeus, e adeus Mostra prazo, e adeus Oh 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 O Oh Oh A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL